Um trágico acidente foi registrado na MG 425, próximo ao quilômetro 52, na cidade de Entre Folhas, na noite de ontem. Edécio Matheus Videira de Souza bateu em uma árvore que havia caído na rodovia devido a um incêndio que se alastrou pela vegetação às margens da pista. O motociclista seguia no sentido Entre Folhas a Vargem Grande. Uma mulher que estava na garupa foi arremessada e com impacto, ela foi socorrida por populares ao pronto atendimento de Entre Folhas, onde recebeu cuidados e foi liberada. Ela teve escoriações leves pelo corpo.